E a procura pela modalidade de ensino à distância, também conhecido como EAD, é cada vez maior. Vantagens como flexibilidade de horário e comodidade de poder estudar em qualquer ambiente atrai alunos para as instituições. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostraram que o ensino à distância cresceu 23,4% entre 2011 e 2021. Nesta instituição especializada em cursos à distância em Governador Valadares, a procura aumentou aproximadamente 60% neste ano. Atualmente, são mais de 600 alunos ativos. O gestor de polo explica que o aumento está relacionado à pandemia, período em que muitas universidades se adaptaram ao ensino remoto. Com a pandemia, houve realmente uma virada, porque as próprias universidades presenciais passaram a ter que usar o EAD na pandemia. Então, nós vemos que, além dessa quebra do preconceito de quem ainda tinha algum preconceito com o EAD, hoje o EAD se faz necessário em qualquer instituição, seja ela presencial ou seja ela uma instituição online. Essa instituição oferece mais de 180 cursos entre graduação e pós. As formações mais procuradas são pedagogia, administração e processos gerenciais. Segundo o gestor de polo, quem procura pelo ensino à distância, geralmente são aquelas pessoas mais atarefadas que têm uma rotina mais corrida. Normalmente pessoas que já trabalham, pais, mães de família, que muitas vezes não tiveram a oportunidade, quando ali naquela fase de entrar na faculdade, de fazer uma universidade, porque o EAD possibilita, pela escala, aí falando de negócio, pela escala do negócio, o EAD possibilita que a gente oferte um ensino de alta qualidade por um preço mais justo, mais acessível, porque a gente alcança, a gente tem mais capilaridade, então a gente alcança mais alunos podendo baixar o preço. Então, o perfil do aluno é aquele aluno que já trabalha, que muitas vezes tem uma família, que já gasta escola com filhos, já tem ali o plano de saúde, ele quer sim se graduar, ele entende a necessidade e ele escolhe o EAD porque ele tem a flexibilidade e um preço mais acessível. Com a agitação diária, Juliana precisava de flexibilidade. Por esse motivo, decidiu fazer uma graduação à distância. Ela é formada em pedagogia e faz um curso de extensão de maneira remota. Juliana conta que não teve nenhuma dificuldade em estudar e destaca os critérios que usou na hora de escolher a faculdade. Nota do MEC, que é uma coisa que eu considero importante, grade curricular e as ofertas que o Polo nos trazem, como sempre está trazendo ofertas de desconto, a tutoria sempre está disponível quando a gente precisa, a CMA também, que é o atendimento online, sempre está disponível, o atendimento é rápido, é bem prático o ensino e eficiente acima de tudo. A metodologia de ensino online utilizada pela instituição conta com aulas ao vivo e gravadas, além do apoio pedagógico. Daniel está otimista para o ano que vem. Ele acredita que a procura por essa modalidade deve aumentar ainda mais. Continuar aumentando demanda, se seguir o que veio de 2021 para 2022, falando de um ano para o outro, uma crescente de mais de 10% de um ano para o outro e uma crescente de 474% nos últimos 10 anos, então a gente imagina um aumento de 30% no ano que vem. Matheus Castro, gestor de Polo, explica que o número de pessoas que vem buscando por esta modalidade de ensino tem aumentado cada vez mais e que este modelo de ensino veio para ficar. Muitas pessoas, há cerca de 10, 12 anos atrás, tinham muito preconceito com o ensino EAD. Esses últimos anos têm reduzido muito esse preconceito e as instituições têm melhorado significativamente a oferta da qualidade desses cursos. Em meio à pandemia, as pessoas muitas das vezes tiveram ali uma necessidade de ir para o EAD e a gente acredita que agora, definitivamente, muitas pessoas puderam ver de fato o poder transformador que é o EAD em questão de tempo, em questão de qualidade de ensino na sua vida profissional como um todo. O gestor de Polo ainda explica educação transforma vidas. Disciplina, dedicação e organização são fundamentais para garantir o conhecimento. A educação tem que ser respeitada. Você tem que entrar para fazer uma graduação entendendo que você tem que estudar. Então, principalmente ter disciplina. Essa palavra é o que eu sempre utilizo nos últimos 15 anos. Aluno, principalmente de ensino à distância, precisa ter disciplina. Mas, se você tiver disciplina com organização, se você dedicar, eu falo claramente, se você dedicar hoje quatro a cinco horas por semana em estudar, sentar o bumbum na cadeira e estudar de fato, desligar o celular, eu tenho certeza que em dois anos você tem um conhecimento e que vai te ajudar lá na frente. Então, basta ter disciplina, basta ter organização e, com certeza, você vai estar bem no ensino à distância. E aí, com certeza, você vai estar bem no ensino à distância.